Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar uma jogada no game World War Z Disponível para todas as plataformas, Xbox, poderoso PS4 E no PC, o temido exclusivo da Epic Store Pelo menos você não precisa pagar aí as 80 pratas que custavam o jogo Porque apenas um ano depois do lançamento, ele está de graça na plataforma Então a gente vai testar para ver se é um jogo maneiro É um jogo que quando lançou eu achei interessante, porém por conta do preço eu acabei deixando passar O jogo vai rodar no Ryzen 3900X com 32GB de memória RAM E também na NVIDIA RTX 2080 Super em 4K, com tudo no máximo Porém em DirectX 11 não invulcam porque ele está com bug e não está gravando a minha câmera Vamos dar uma olhada aqui nas configurações Tudo no Ultra DirectX 11 1440p com a escala de resolução em 1.5 Então se inscreve no canal se você não é inscrito Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição Terabyte Shop para você comprar um supercomputador e jogar o World Wars de graça Na Epic Store A GVG Mall para você fugir da craqueagem Tem também o app OneFootball para você ficar olhando onde tudo está rolando no mundo da bola Me segue também lá na Twitch que é onde está rolando todas as lives aqui do canal E vamos lá para o vídeo O craque é igual o João 1010 Só vem para roubar, matar e destruir Fuja da craqueagem e compreja sua licença o Windows original no site da GVG Mall Links na descrição Então vamos lá pessoal Eu vou começar aqui a campanha cooperativa Embora não tenha ninguém para cooperar comigo Sou um cara muito solitário Eu vou jogar no offline Porque eu também não quero ninguém pulando Me atrapalhando aqui Na hora da minha jogatina Então tem aqui Modo offline Dificuldade 1 Fácil Normal Jogadores que começam com kits médicos Difícil Bom, vamos botar no normal Eu não sei como é que é o jogo E aqui tem esse jogo rápido Eu não sei se tem a ver com a história Eu acho que aquele episódio deve ser o lance da história Vamos lá Duas barragens de lançamento de mísseis instaladas no Fort Independence Se eles passarem por isso O que não vão Temos um batalhão inteiro de tanques M-9 esperando no topo da colina Só pela zoeira a gente trouxe umas M-1 Bradley, Helveys, Morteiros e Comanches Vai ser um show e tanto Vamos lá Enquanto helicópteros do exército americano atraem hordas infectadas Para fora de Manhattan Rumo a uma grande zona de abate No Bronx Quatro novaiorquinos isolados Tentam fazer uma arriscada fuga De metrô até o centro da evacuação No Rio Houston Então é isso que a gente vai jogar aqui Vamos ver Como é que é E dependendo Se o jogo for maneiro Eu recomendo que vocês baixem Para vocês testarem Mas a gente pode até jogar online aqui Fazer uma cooperação Com os inscritos do canal Vamos lá Decadência Visão do túnel A qualquer custo Vamos lá Decadência Deixados para morrer Pelos helicópteros do exército Que sobrevoam no alto Quatro novaiorquinos Não tiveram escolha A não ser lutar por sua liberdade Segundo rumores Há um sujeito suspeito Que poderia tirá-los da cidade De metrô por um preço Então aqui Deve ser os episódios Deve ser os capítulos Ali do episódio 1 Não sei Vamos jogar o decadência aqui Eita caralho É o gordão Personagem preferido Trocar de episódio Alterar classe Esses são os quatro Personalizar Classe, armas e aparência Não, não quero personalizar aparência Personalização de armas Dá para ver que tem uma Quantidade de arma grande Pistola, rajada Fuzil de assalto Maneiro Mas vamos deixar Tudo como é que está Só para a gente dar uma olhada E na aparência Eu posso trocar Maneiro Os personagens são maneirinhos Esse aí é interessante O padre Priest Esse daí também é maneiro O russo Não, bonecos são maneiros Vou jogar com esse aqui Gostei desse aqui Cara, tem um dinheiro escroto No jogo Não, vai jogar desse jeito mesmo Vamos lá Não filho Eu quero trocar o cara E aí E aí E aí Filho Foda-se Foda-se Caralho Foda-se Foda-se Também Bora Vá até a estação do metrô Deixadas para morrer É aquela mesma história O SSD carregando Pica Meu Deus Meu Deus Nossa senhora Vá até a estação do metrô Vá até a estação do metrô Foda-se O cara é do exército Meu irmão Bora Vamos ver se eu tenho inventário Alguma coisa assim Não, por enquanto nada Tem uma seta ali Mostrando para onde você tem que ir Você começa o game aqui Num quadrado Você começa o game num quadrado Aí tem Caralho Num quadrado Eu vou fazer o que? O cara não pula O cara não sobe aqui Caralho Para onde que eu vou? Cara Eu tenho que ir Onde o negócio está me mostrando Para onde eu tenho que ir O game deve achar Que eu sou algum tipo De retardado mental Né Mas vamos Vamos Meu Deus Meu Deus Os caras tentaram fazer tipo um left for dead O cara não tem um 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 Curar... Curar Bonko... 4 Caralho, o maluco deu um... Loading ammo! Stairs are out! Push through to the elevator! Stairs are out! Caralho, eu vou te falar, ó... I'm reloading! E a minha munição é infinita? Eu não tô entendendo... Caralho! Ah não... É que eu tava vendo a porra ali, não descia? Caralho! 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 Caralho... Caralho! Caralho! Foda, você não tem, não tem, não tem, não tem friendly fire, a nossa arma tem silenciador, né? Eu passei daqui, os caras pegaram todos os bichos, esse aqui é maneiro. Nós temos que ir, sai daqui. Onde você está escondendo, creeper? Dan, você está lá? Sempre. Nós estamos indo, temos comida, temos que ir agora, você vem? Eu tenho comida e boração por um mês, e os cabelos vão estar aqui por aí, eu vou esperar isso, mas eu vou deixar um olho para você. Real, real, nós temos que passar por isso. Deseado? Deseado? O que é isso? É uma parada de gravação de gravação de Parade. Continua a se mover, bairros. A festa na bronca. Caralho É igual aquele filme mesmo Acho que é até o mesmo nome do filme World Wars Z Com o Brad Pitt Eliminem todos os zumbis Oh, porra! Eles nos derrotam! Ei, eu estou enxergando! Eles estão se acelerando em um outro Coloque na parte do baixo Caralho, não faz sentido jogar isso, cara Por que alguém vai jogar isso, cara? Caralho Se inscreva no canal! Vamos fazer o seguinte, vamos botar na maior dificuldade para ver se tem zumbi são implacável. Ah, o fogo amigo é impiedoso, ameaça zumbi e sensibilidade ao fogo amigo são maiores, beleza, vamos botar esse aqui, vamos ver, vamos ver. O boneco continua passando por dentro do outro. Galera, até a próxima.